salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos se inscrevendo no canal e também me adicionando aí no whatsapp exclusivamente para contratar a partir de serviço consultoria e configuração para sua rede para o seu provedor passou empresa se você tem uma empresa e pretende montar um sistema de vpn pessoal pode me adicionar no whatsapp falar comigo se você tem uma empresa e pretende ter suporte à configuração de terminados assuntos relacionados ao seu equipamento sendo micro tic pode me adicionar também pessoal e se você acompanha o canal tem interesse em uma consultoria para montar o seu pequeno provedor uma consultoria seu provedor já existente né o meu contato é exclusivo para as pessoas que realmente precisa dessa parte de consultoria né e seja objetivo no que precisa tá geralmente pessoal recebe bastante mensagem todos os dias e algumas pessoas mandam mensagem e você manda um retorno a pessoa não te responde essas pessoas é cortada é deletada tá pra ficar bem claro aí porque eu tenho que limpar o whatsapp porque é frequentemente todos os dias beleza então para as pessoas que realmente tem interesse né em contratar uma consultoria um suporte sendo aqui do brasil fora do brasil né que fala inglês e português beleza pode adicionar aí você vai conversar comigo tranquilamente beleza bom galera olha só voltando aqui o nosso conteúdo nossas vídeo aulas aqui do canal né eu vou mostrar um ambiente aqui que é um ambiente onde as pessoas que têm empresa precisa de um sistema de vpn conectar alguns funcionários né de vpn onde os funcionários vai trabalhar de home office por exemplo entendeu então vou abrir aqui o ivng ferramenta já está ativa aqui eu criei esse pequeno live aqui para vocês né tem uma base né conseguir conseguir enxergar a ideia que eu quero apresentar para vocês né estrutura microtec vpn home office tá então se hoje você tem uma empresa um escritório uma loja um comércio você tem uma empresa e a sua empresa está lá com o seu roteador conectado à internet você tem o seu suíte lá né que faz a parte de distribuição dos cabos ou a que responde pontos de acesso na sua rede aí você tem aqui as pessoas que trabalha dentro da empresa né aqui nesses computadores aqui tá simulando que pode ser o o rh ou a parte de administração a parte de gestão sei lá enfim pessoal as pessoas que trabalham dentro dessa empresa e aí você quer deixar que algum desses funcionários né trabalhe né da residência deles por algum motivo não sei não sei enfim ou até mesmo para diminuir custos da empresa né assim pô vou fazer um rodízio aqui e colocar aí quatro funcionários para trabalhar de casa como que eu faço isso pessoal bom você tem que ter uma estrutura que aceite a conexão né de vpn e para isso pessoal eu indico microtec né não vou indicar um outro roteador porque a minha ideia aqui é ser transparente com o equipamento que eu trabalho então para essa linha aqui pessoal microtec é show de bola vai atender a quantas conexões eu consigo fazer uma vpn com microtec bastante tá então depende muito da sua estrutura né que você tem aí no seu ambiente né caso você tem interesse em bater um papo ou tirar suas dúvidas referente isso aqui para implantar na sua empresa contato pessoal consultoria online para todo o brasil né e fora do brasil também tá WhatsApp meu WhatsApp para você falar diretamente comigo tá aqui 11 eu sou de são paulo capital tá ddd 11 980 29 2250 pessoal só adiciona se precisar realmente de consultoria beleza vamos lá pessoal estrutura da empresa tem uma internet contratada de alguma empresa xpto eu recomendo que tem o que contrate internet de empresas grandes que te entregue uma conexão com interesse público porque eu já peguei vários casos a pessoa querendo montar vpn sendo que ela pegou a internet de um provedor local regional e esse provedor não tem o as n que que é o as n o as n é o recurso que você consegue junto ao registro br obter um bloco de interesse ip público e esses interesses ip público serve para que tratar disponível acesso externo pessoal tá então se você tem uma empresa que pretende montar um sistema desse aqui ou seja pretende montar sistemas de vpn para deixar alguns funcionários trabalhar da residência você tem que primeira coisa é saber né só sua internet seu provedor local é que te vende internet tá te entregando um interesse ip público como que você vai saber isso perguntando para eles né muitos provedores ainda não sabe que que é público tá tem muita gente que vende internet né e não tem né essa básica que é um endereço ip público né eu mesmo contratei uma internet uma vez portando onde eu morava e perguntei para o rapaz que foi instalar um provedor local e ele falou não a internet vai te entregar ip eu falei não é essa pergunta que eu te falei velho eu te perguntei se a entrega do ip é público é privado e o cara o técnico lá né infelizmente não soube me responder e com isso eu acabei cancelando o serviço porque não me atendeu né qual empresa que me atendeu vivo me atendeu me atende até hoje pessoal net entrega endereço ip público também entrega claro entrega claro eu não claro não assim a net eu sei que entregava tá entregando ainda né essas novas conexões da clara aí eu peguei algumas roteado modem ruim de mexer acesso complicado tem que perguntar direto na central falando que é o seguinte preciso de uma internet que me entrega o endereço ip público porque eu quero fazer conexões de vpn tá então tem que tomar cuidado com isso daí primeira coisa é obter informação do seu da sua internet sua internet se entrega o recurso show de bola pessoal não tem dor de cabeça é só você colocar se você usa um roteador lá né tp link de link é que é o bras a pô multi laser pô até um tem um milhão de roteador de no mercado né então não dá para falar de todos e você quer fazer esse recurso funcionar na sua rede eu recomendo que coloque um roteador profissional microtique tá microtique é configurado tudo manualmente tá então você não vai pegar o microtique pronto e ligar lá vai estar funcionando esquece né ou você arruma alguém para configurar de acordo com a sua estrutura ou então não compre o microtique né porque aí você vai estar gastando dinheiro e não vai estar resolvendo nada pessoal então antes de você fazer qualquer coisa é recomendável que você busque informações sobre isso né por exemplo tem pessoas que me adicionam no whatsapp cara tem uma rede e me fala assim ah já fiz treinamento microtique fiz treinamento disso e disso né já estudei redes enfim porque que o meu provê porque que os meus logins 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 sempre está caindo então então sabe aquela mensagem aquela tela azul do windows lá de antigamente assim caraca se você estudou rede provavelmente você vai ter que obter informações né você sabe como obter informação buscar o negócio mas acontece frequentemente essas coisinhas aí também né então meu seja humilde na hora que chegar ali no whatsapp chega de boa tal que é mais fácil se você chegar né do jeito que algumas pessoas chega aí é só corte 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 entendeu pessoal para obter informações o google é a fonte de informações mais né que você vai mais ter aí informações aí referente ao que você busca então busca informações no google né que é muito simples você obter informações né ah tô confuso com as informações aí você pode adicionar alguém contratar 30 minutos de consultoria dessa pessoa uma hora né para poder esclarecer suas dúvidas agora não adianta você adicionar alguém que trabalha com a área achar que você vai ocupar o tempo da pessoa e a pessoa vai te dar tudo de mão beijada que isso não vai acontecer tá gente então vamos ser sincero aí vamos respeitar o trabalho das pessoas tá pessoal obteve informações do link por isso né que sempre pessoas faz vídeo para o youtube tentando explicar o máximo possível essas informações né tentando deixar claro esse tipo de informação né para que para que a pessoa só adicione se precisar mesmo de algum tipo de serviço especializado né referente ao serviço pessoal obteve informações do seu link a primeira coisa que você precisa saber é isso obter informações da sua internet da internet contratada no local do internet do cliente sei lá se você é um prestador de serviço também obter informações da internet que o cliente tem antes de vender o serviço de vpn não adianta pessoal se você tem uma internet de um provedor local regional que não entregue endereço ip público não adianta que você não vai conseguir fazer essa vpn funcionar tá não tem jeito você precisa o que liberar os seus autenticadores aqui os seus clientes vpn aqui né para poder fazer conexões externa e quando vão fazer conexão externa vai depender de quem para receitar o seu ip público que tá aqui ó que tá chegando na sua internet tá chegando a sua internet no modem que chega no seu roteador microtec que passa a rede interna privada network local que passa a rede local no switch switch nesse caso switch normal layer 2 sem fazer roteamento sem nada né só para camada 2 mesmo só vai repassar o que vem do roteador né dhcp ativado aqui ó tá passando conectado no switch switch tá mandando ip para quem tá conectado pessoal tiver aqui no switch um cabo que liga um access point access point bem configurado não tem dhcp ativado então esse access point só vai enviar sinal wi-fi e aí quem conectar no access point ou na rede sem fio da empresa vai obter endereço p da onde do roteador microtec pessoal então não é uma coisa difícil de se entender é questão de sentar é tentar buscar informações né e o mínimo de conhecimento em redes para você poder chegar no ambiente assim tá a não tenho conhecimento mas eu quero contratar alguém que faça esse serviço para mim por acesso remoto tá aqui pessoal eu faço meu contato está aqui embaixo whatsapp só adicione whatsapp se realmente precisa de consultoria voltando empresa tá aqui com seus computadores os seus funcionários os setores né da empresa tá tudo aqui o pessoal conectado né trabalhando aí vamos supor que tem um servidor de sistema algum tipo de servidor na empresa e aí eu vou colocar dois quatro funcionários para trabalhar fora da empresa vai trabalhar na sua residência funcionário precisa ter internet essa internet pessoal é muito difícil a empresa pagar pra você essa internet tá é falo isso porque eu tenho é pessoas próximo a mim que trabalha com home office né com uma puta empresa multinacional e a porra da empresa não paga nem a internet do funcionário então né é tem alguma assim na verdade a empresa não vai pagar internet né mas você trabalha você como funcionário trabalha trabalhando na sua casa né você pode produzir mais você pode ir né sei lá eu acho que a pessoa que quando trabalha na sua residência no seu conforto é diferente para o fundo para o dono da empresa ele vai estar economizando energia computador mesa água luz sei lá alimentação se for o caso que eu creio que não é coisas é papel de limpeza coisas de higiene né que tem no banheiro papel higiênico água sabonete né essas paradas aí pessoal então aqui eu coloquei a funcionário 01 conexão vpn vpn 01 vpn 02 vpn 03 vpn 04 então o funcionário vai trabalhar a residência dele ele precisa tomar internet né que não tenha bloqueio e que funcione bem não fique caindo essa internet ele vai estar conectado ao modo em roteador lá que as empresas entrega vivo net tinha hoje vt e blá 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 aí vai estar lá com o notebook dele né já vai estar preparado para se conectar quando estiver na internet notebook vai fazer uma discagem para o microtec o notebook já está configurado ali com o endereço de vpn do microtec aí o notebook vai discar vai autenticar o login e senha aqui o vpn 01 vai autenticar aqui no microtec o microtec vai fornecer o endereço ip para essa conexão e esse endereço ip que ele porque ele pegar aqui é endereço ip que vai conseguir né pingar aqui no roteamento do microtec e também né pingar os computadores da rede e acessar servidores da rede isso serve também para o usuário funcionário 02 é a mesma coisa aqui é um funcionário com seu login sua senha de vpn configurado no 02 é a mesma coisa vpn 02 aqui é um outro funcionário que está na sua internet lá na sua casa o seu computador ou seu notebook já está configurado para trabalhar já 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 ele já já conectado à internet já vai discar lá para vpn do microtec microtec que vai autenticar o login e senha dele através de um túnel né e aí vai obter vai enviar o endereço ip para esse funcionário também da rede aqui do microtec dessa forma vai conseguir ter acesso aos computadores da rede vai ter acesso aos servidores da rede e vai conseguir trabalhar da sua residência isso serve para todo mundo que você conectar na vpn né então o pessoal a idéia da vpn é o que é você colocar um funcionário para trabalhar em casa essa idéia do home office aqui tá como que a pessoa trabalha de home office e a empresa está lá tem o sistema da empresa trabalha conectado com a vpn né então funcionários está lá pode ter lá 20 funcionários trabalhando de home office a empresa aguenta que o sistema da empresa normal pessoal não tem diferença nenhuma e internet aí a questão de analisar essa internet né na verdade quando você faz a conexão vpn se só tem chica lá pessoal e assim claro que você não vai ficar passando vídeo pela vpn porra né você vai acessar o sistema fazer lá o que você precisa fazer e ponto vai passar vídeo 4k imagem alta resolução por a idéia na vpn não é para isso mas dá para passar né mas se você usar fazer começar a fazer isso aí você vai usar todo o tráfego da internet para poder fazer isso vai dar a lentidão aqui na sua rede e aqui para você você vai estar puxando né pode ser que fique um pouco lento para você também mas isso vai prejudicar onde mas aqui ó porque as pessoas que estão trabalhando na empresa ainda vai sentir isso aí você colocar dois links fazer um load balas nada a ver pessoal vpn é um túnel fechado por um link não por dois links tá então outra coisa que muita pessoa muitas pessoas não entende né não quero uma vpn que tem três links rodando aqui você pode ter dez links rodando a vpn é fechado um túnel ponto um ponto ponto a ponto né passa pelos roteadores da internet e fecha o túnel lá um ponto a ponto b ponto vou ter ponto a ponto bc aqui não tem nada a ver isso não tá então é questão de entender o negócio né obter informações aí né e é isso pessoal solução para milhares de empresas no mundo todo né muitas empresas já utilizam e serviços de vpn e deixam seus funcionários trabalhar né na residência deles isso é muito importante com certeza gera mais produção funcionário né funcionário vai lá para casa dele vai no banho da casa dele almoça na casa dele pô a diferença né isso serve para os empresas também né dono da empresa xpto nem vai para a empresa fica lá da da mansão dele conecta o notebook velho podre dele direto na vpn e aí acessa o que precisa ser só ou seja porra nenhuma né essa é verdade né e aí tá a ideia pessoal né então uma rede simples dessa que na verdade a maioria das empresas tem né internet necessidade contratada o roteador badarosca geralmente é uma porcaria que os cara tem então compre um roteador microtique de boa qualidade aí né o microtique aí que vai atender as suas necessidades tá suíte não coloca suíte porcaria né coloca suíte bom também porque a sua empresa né se você quer ter porcaria na sua empresa então você tem porcaria na vida inteira né então se é para você para suas coisas para andar suas coisas né faça um investimento nessa parte de equipamentos aí prestação de serviço beleza pessoal tá aí o vídeo aula que eu quis fazer para vocês beleza até o próximo vídeo valeu fui